Tudo se fez novo, tudo novo se fez As coisas velhas já passarão Eu prossigo para o alto Tudo se fez novo, tudo novo se fez As velhas coisas já passarão Eu prossigo para o alto Nova criatura show O velho homem já passou Tudo que tenho é teu Senhor O pecado para trás, para viver, vida de paz Cristo é a minha paz Tudo se fez novo, tudo novo se fez As velhas coisas já passarão Eu prossigo para o alto Tudo se fez novo, tudo novo se fez As velhas coisas já passarão Eu prossigo para o alto Nova criatura show O velho homem já passarão Tudo que tenho é teu Senhor Eu prossigo para o alto Tudo se fez novo, tudo novo se fez As velhas coisas já passarão Eu prossigo para o alto Tudo se fez novo, tudo novo se fez As velhas coisas já passarão Eu prossigo para o alto Eu prossigo para o alto